Gente, olá, minhas virtuosas. Primeiro, né? Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? A paz do Senhor pra todas vocês. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu vou iniciar esse vlog já mostrando que chegou as minhas leiteirinhas e a chaleirinha, tá, gente? Porque depois eu vou estar usando já e aí eu não vou ter mostrado, né? Como eu falei no último vlog, né, que eu tinha comprado, eu acho bacana, assim, eu mostrar pra vocês. Eu comprei no site do Mercado Livre, tá bom? Fui lá e digitei, gente, chaleira vermelha, bem específica. E aí apareceu vários vendedores, tem de tudo que é valor. Eu queria uma bem simples mesmo, né? Só pra aquecer a água mesmo, mas que também fosse bonitinha. Aí eu fui levar o levezinho pra vacinar hoje. Quando eu cheguei da vacinação, que depois eu conto pra vocês todo o BO, já tinha chego, tá? Então foi no site do Mercado Livre, gente. Eu nunca tive problema. Ela veio uma outra caixinha aqui dentro, que veio com as leiteirinhas, tá? Separada. Daí a Kelzinha abriu pra conferir, né? E aí a caixinha eu já tirei. Ó, então eu comprei duas leiteirinhas, aí eu peguei do mesmo vendedor, né? Não é um conjunto nem nada, tá? Eu peguei do mesmo vendedor, então vocês vão ver que tem tonalidade diferente. Aí eu peguei, eu chamo leiteirinha, né? Mas eu acho que pra gente comprar é Canecão o nome. Ó, tá vendo? É grande, gente, ó. Eu até tinha visto na hora, mas agora eu não sei dizer pra você se diz aqui o quanto que é a capacidade dela. Mas ela é grandinha, tá vendo? São duas iguais, né, meu bem? Por quê? Porque uma é pros meus ovinhos, claro, e pra outras coisas também, mas pros meus ovinhos. E outra é pra leite. Então peguei, ó. Ai, graças a Deus, gente, meu Deus. Aí peguei vermelhinha, só que é um tom do vermelho quase que, não sei se não é igual o da minha panela de pressão, tá? E... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha, só como eu nem abri ela no total aqui pra abrir com vocês mesmo. E aí ela é um vermelhinho com pintinhas pretas. E é preta. O Levezinho tá brincando com a Kelly, então vocês estão escutando, né? E o design dela é um design mais antiguinho. E aí foi o que eu amei, gente, nela. Ela tem capacidade de 1,7 litro, tá? Porque isso eu tentei me ater bastante. Porque do meu café ali eu acho que é 600ml, né, a garrafa. E... E a do chimarrão eu acho que é 1 litro. Então... Não precisava ser maior que essa. Olha, gente. Olha aqui, gente. Que coisa mais amada, ó. Olha a alcinha dela. Foi esse aqui que eu gostei da alcinha dela, né? Eu não tenho problema porque eu não vou colocar aqui em cima nada, né? É só pra aquecer a água mesmo, né? Ó. Então, ó. E aí dá pra segurar bem aqui. Se tem medo de... De que caia a tampa. Então foi outra coisa que eu gostei bastante. Então... Daí dá pra firmar bem a mão aqui, né? Ó. Pra passar o cafezinho. Então vocês vão ver passando o cafezinho com novidade. E aí eu não sei se vocês conseguem perceber. Até porque tá de noite, né? Mas amanhã de manhã eu acho que vocês percebem melhor. Ela é cheia, cheia, cheia. De pintinhas pretinho na pintura dela. E aí eu ganhei um brinde. Que é esse aqui, ó, gente. Um infusor pra chá. Amei esse infusor pra chá. Super já vou usar. Vou comprar chazinhos. E super já vou usar. Por quê? Porque toda noite eu tomo chá, né? Então vai me ser muito, muito útil mesmo, gente. Nossa. Eu amei, amei, amei. Foi no Mercado Livre. Tá bom, gente? Então foram essas as comprinhas. Eu não lembro o valor dela, mas não foi caro. Acho que foi até 50 reais. 49, alguma coisa assim. 50 reais ela foi. E esses dois aqui... 39,90. Mas não faz mal. Eu vou deixando passando aqui na tela o valor, tá? Deles pra vocês. Ah, é mesmo. Ó, gente. Acabei de olhar na notinha. Essa aqui foi 49,90. É claro, cada lugar vai ter um frete, né, gente? E esse aqui, os dois, foi 54,27. 55 reais, né? Os dois caneco junto. Juntos? Os dois juntos. Aham. Valor bom, né? Uhum. E, gente, muito bom. Aqueles que dura bastante, sabe? Então pronto. Pronto, Caroline. Eu pensei que tu não ia me difamar. Pronto, Caroline. Tava demorando tu pra te reclamar de mim. Pronto, Caroline. Pronto? Não, não é reclamar. Ó, me julgou. Eu disse pronto, Caroline. Agora tu tem uma leiteirinha pra tomar o teu leitinho de manhã. Mas por que que tu... Ah, Vanessa. O quê? Ah, Vanessa. Acabei de falar que tu tem uma leiteirinha pra tomar o teu leitinho de manhã. Não é de Jesus, mas... Não é de Jesus. Por que? Por que tu do isso, né? Por quê? Por que tu do isso, né? Porque eu acordo e... Bom, no caso agora não tem mais leiteira, não tem mais nada. Mas a minha leiteirinha tava sempre suja e eu não podia cozinhar meus ovos. É, né, Vanessa? Mas nós não temos mais leiteirinha, tava usando tudo panela mesmo. Pronto, acabamos com isso. Tá ficando beautiful. Aham. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Mostrei ele chorando, assim. Ele teve muita reação das vacinas, muita mesmo. Tá, meu amor. O levezinho, ele é sensível às vacinas, eu já percebi isso. Então, ele quase sempre, gente, é raro uma vacina que não dá reação no levi. E aí, então, ele teve, né? E aí, a gente foi dormir, era uma hora da manhã. Meia-noite por aí, passou a dor dele toda. E aí, ele alertou, né? Aí, uma hora da manhã, a gente foi deitar. Era uma e dez, mais ou menos, a hora que eu fui orar com o Davi. Que aí, o Davi fica comigo, né? Ele não vai. As gurias foram dormir, o Ricardo foi dormir. E o Davi não vai, gente. O Davi fica comigo ali. E aí, fomos dormir. Eu levantei agora, agora não. Porque agora é dez horas da manhã. Eu levantei às nove. E fiz todo o meu café aqui com vocês, tudo. Tava respondendo vocês no YouTube. Terminando de responder. Porque ontem aí eu aproveitei que ele tava até uma hora da manhã brincando e tudo, né? Ele tirou aqui da meia-noite a uma pra viver a vida. E eu aproveitei pra responder vocês. E aí, agora aqui, tava terminando de responder vocês lá no Instagram. E fiz o meu café e ele ainda tá dormindo, gente. E aí, eu tava falando com a Kenolaia agora aqui. Que sabe quantos graus tá aqui, gente? Oito graus. Oito graus. A sensação térmica deve ser de cinco. Tá bem frio. Tô assim, já levantei de casaco. E vocês não sabem da maior. Tenho que lavar banheiro. Porque é sexta-feira. E eu devia te ter lavado meu banheiro na quinta. Mas ontem foi uma loucura, né? Uma loucura, gente. O meu dia ontem foi uma loucura. Depois eu vou contar pra vocês. Que aí eu fui cedo levar o Levi. Voltei. Já era mais tarde. Aí tinha vídeo pra fazer isso, isso e aquilo. Não tinha como eu lavar banheiro ontem. Mas eu vou lavar meu banheiro hoje. Força, mulherada. Aqui do Rio Grande do Sul. Força, mulherada. Por quê? Tem que ser guerreira pra lavar banheiro com uma sensação térmica de cinco graus. Botei café preto aqui. Aí misturou com o restinho de leite que tava aqui. Fica um café sujo, né? Tomei meu cafezinho da manhã muito saudável. Ó, meninas, né? Eu amo comer ovos de manhã. Amo, 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 amo. Tomei um cafezinho com leite. Alguns dias eu tenho tomado café com leite. Outros não. Vai dependendo da minha fome mesmo, né? Porque como eu amamento à noite, aí às vezes eu acordo com mais fome. Então é isso, mulherada. Só pra falar pra vocês que é dez horas e o Levi está dormindo. Na verdade, todos eles. Menos a Kelzinha que tá aqui. Essa voz é dos professores dela. Tá aqui na aula enrolada, aqui no sofá. Tá eu e ela agora aqui. Aí, depois eu quero contar pra vocês a minha saga de ontem. Não é pra vocês darem risada de mim, tá bom? Mas pode rir sem que eu deixe. Amiga, pode rir, tá bom? Deixa eu tomar esse meu cafezinho. Gente, já tô me aquecendo. Já tô aqui, sabe? Já tô me esquentando. Até vou tirar esse casaco agora pra lá limpar o banheiro. Mas já arrumei a cama. Já tô abrindo a casa toda. Tem solzinho ali fora. Vou mostrar pra vocês. Acabei de levar lixo na rua. E estender as coisinhas que não se encaram tudo ontem. Eram os paninhos de prato. Aí coloquei lá. Paninho de prato e toalha de banho de ontem de noite. Já tá lá no sol. Coloquei uma roupa de máquina. Uma máquina de roupa. Uma máquina de roupa pra bater. Vai ser a única máquina do dia. E já tô levantando tudo assim. Aí vem com o paninho e o desinfetante. Vem passando por tudo assim, sabe? Como eu fiz essa semana mostrando pra vocês. Porque não é faxina pesada, né? Hoje é pra colocar a casa em ordem. Ficar a casa limpinha e organizada pro final de semana, né? E lavar o banheiro que eu devia ter lavado ontem. Deixa eu mostrar o livro aí pra vocês. Eu vou deixar as cortinas abertas assim. Tá vendo isso aqui, ó? Tudo da noite, a umidade. E... Mas, ó. Olha, gente. Já temos um solzinho. Ó. Tá vendo o solzinho batendo ali? Temos um bebê aprontando aqui. Troquei todinho ele. Né, meu amor? Pega, pega. Aí, ó. Olha ele com a bacia. Deixei o... É... Eu tava... Tirei as roupas daqui, né? Agora só ficou aquilo ali, ó, gente. Só o tapetinho do banheiro que eu vou trocar. Já coloquei ali. E uma toalhinha. Então, só isso. Nem... Não tem pra bater, né? E aí, vim erguendo tudo aqui, ó. Ó. Tudo erguido por aqui. Aqui tá arrumadinho, né? A aguinha do Levi. Tá arrumadinho. Aí, vim erguendo. Passando, assim, o paninho mesmo, né? Tirando só um pozinho. Porque quase não tem pó, né, gente? Já que a gente fica com a casa fechada a maior parte do tempo. Aí, eu abri assim, ó. Porque... Pra circular, né, gente? Então, enquanto a gente consegue aguentar. Aí, eu tenho até dito pro Ricardo. Que a gente não tem aguentado muito tempo, não. Porque tem sido muito frio, né? Dona Maria cheia. Aqui. Aspirar, passar pano. Aquele desinfetante que eu ensinei vocês a fazer. Aquela misturinha. É a que eu vou passar por toda a casa hoje. Vim tirando dali pra aspirar. Depois as crianças saem dali. Eu aspiro também ali. Eles estão aqui assistindo TV. E a Kelzinha tá lá, ó. Não sei se vocês conseguem ver ela. Lá, ó. Estudando. Enroladinha. O quarto deles também tá organizado. Só aspirar e passar desinfetante, né, meu filho? Mas a pior parte hoje é lavar o banheiro, gente. Mas antes eu vou aspirar tudo. Por quê, Vã? Porque, ó. Cabelito no chão. Então, eu aspiro tudo. Banheiro, inclusive. Aí, eu deixo meu banheiro de molho. E depois, enquanto ele fica de molho, eu vou passando aspirador e pano na casa. Mas o quarto dele está organizadinho. Vim erguendo também ali, ó. Vou pegar o aspirador. Tô aqui. Vou fazer uma xuxinha no meu cabelo. Bora lá, mulherada. Bora lá, mulherada. Vamos lá, né? Salvar o mundo. Então, vamos. Vamos salvar o mundo com as armas que a gente tem em mão, né? Dando o nosso melhor sempre. Sempre, sempre, sempre. Tô aqui, gente, bem plena, esfregando meu banheiro. Já aspirei toda a casa. E aí, vim aqui, ó. Deixar o banheiro todo de molho. Enquanto... Ó, tá vendo? Tudo, 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 tudo. Enquanto eu vou lá passar paninho, tá bom? Vou passar paninho todo na casa. Aí, aqui, fica agindo. Porque seja o desinfetante, seja o cloro, né? A água sanitária, ela tem um tempo de ação, né? E a gente tem que respeitar esse tempo dela. Então, seja quando ela pede ali 15 minutos. Seja quando ela pede 30 minutos, tá bom? Tem que ler ali atrás mesmo. Aí, então, enquanto eu passo pano na casa, ajeito lá, coloco as coisas todas no lugar. Isso aqui fica agindo. Terminando de passar na casa, gente. Como eu amo essa misturinha. Nossa! Como eu amo mesmo. E aí, como anda muito úmido pra cá, né? Seca, que é uma beleza. Já tô no segundo paninho aqui. Aqui na cozinha eu passo duas vezes daí, né? Que a gente circula mais, né, gente? E aí, eu vou montar tudo aqui. Montar a sala, né? No caso, que tá toda desmontada. E vou lá, gente, aí dá tempinho certinho do meu banheiro. Aí, já vou lá enxaguar ele. Aí, eu vou passar... Já que essa misturinha tá toda pronta mesmo, eu vou enxaguar tudo o banheiro e vou passar ela. Depois, pra finalizar. Ó, minhas virtuosas. Dona Maria bem louca, batendo a sua maquinada de roupa. Tudo limpinho, tudo organizadinho, arrumadinho. Piso bem seco. Temos um ventinho, né? Mas temos o quê? Um solzinho. E temos um menino todo enrolado aqui. Hein, meu filho? Tá muito frio hoje? Tá muito frio hoje. Muito frio. Muito friozinho, né? Olha ali, enroladinho na manta. Aspirei todo o sofá, gente. Isso aqui é minha meinha, tá? Coloquei ali, que depois eu vou colocar ela, que eu tô, ó, de chinelinho, né? Aspirei todo o sofá, gente. Isso tá tudo bem aspiradinho. Bem desinfetadinho, né? Que passamos aquele desinfetante. Deixei aqui, ó. Higienizei lixeirinha, tá trocadinha. Aqui, tirei até uma toalha já do Levi, ó, pra lavar também. Por enquanto, tá aqui porque eu vou lavar o banheiro, né? Então, eu vou colocar toalha de rosto limpinha, tapetinho limpo. Uma cama com top, feito com uma mantinha. Nesse quarto, depois eu mostro aqui que a Alzinha tá ali, a Azmin tá ali e Levi. Se ele me vê agora, vocês já viram, né? Então, deixa eu fazer isso aqui. Gente, banheiro muito limpinho por aqui. Coloquei tapetinho bem limpinho. Tá cheiroso, tá limpinho, tá? Uma delícia. Aqui eu passei um bom pano, dei uma organizada. Olha que limpinho, gente. Toalhinha limpa. Tá em treque. Gente, estendi todas as roupas lá fora. Porque o sol tá bem lindo. Veio um sol. Ele apareceu bem tarde, né? É bem tarde. Mas... Apepa, meu amor! Mas... Ele apareceu bem lindo. Cafézinho, tô tampando Levi. Peguei um cafézinho agora. Por quê? Eu estendi toda a roupa e já coloquei todo o meu almoço pra fazer. Tá todo ali fazendo. Já fiz até a salada. Só falta temperar. Umas horinhas a gente se pega intensamente, assim, né? Aí eu tinha a sopinha feita, pronta pro Levi. Porque eu fiz sopinha pra ele. Porque ele tava da vacina. Ele tava muito enjoadinho. Aí eu fiz sopinha. Aí hoje eu aqueci e dei uma renovada. Estralei um ovinho dentro da sopa, sabe? Pra dar uma renovada, né? A sopinha. Mas eu coloquei inhame na sopinha. Coloquei batatinha, né? Coloquei em franguinho. Ai, que lindo! A Peppa faz assim, faz. Ela faz que nem um porquinho. Ai, que lindo! Que lindinha, já! E é isso, gente. Olha lá, tem um balão do Levi lá em cima, então. Já, já eu mostro meu almocinho pra vocês. Vocês sempre me perguntam, Ivan, quanto tempo você leva pra fazer tudo, né? Vai depender do que eu tô fazendo, né? Hoje, como foi assim, uma limpeza básica na casa, né? Lavei o banheiro, lavei roupa, estendi. Enfim, deixa eu ver que horas é agora. Eu levo assim, claro. Que com o almoço, feito o almoço, já tá. Só falta ser aprontado ali mesmo, né? Tá todo no fogo. Aí eu levei duas horas e meia. Então, com a casa, e com a lida da casa e da roupa, hoje eu levei duas horas. Mas é duas horas intensazinhas, assim. Eu não paro, né? Porque o Levi tava bem amamentado, tava trocado. Eu não precisei parar nem pra amamentar, nem pra trocar ele. Aguinha mesmo. Aí ele tava com a Yasmin, né? Da Yasmin que deu. Ai, que gostoso! É, agora eu tô aqui, sentadinha, dando almocinho pra ele. Dando já uma descansada, né, gente? Que dá uma dorzinha nas costas, né? Já já eu mostro o nosso almocinho pra vocês. E coisa mais maravilhosa esse sol, gente. Olha atrás do Levi. Opa, a Kelzinha já tá lá, que ela já fez prova. Olha o solzinho pegando na Kelzinha. Quero, quero. Tá no teu cárcere privado, tomando solzinha? Tô, chegou a hora, a mãe me liberou. Tomando solzinha. Me liberou pra você vir tomar solzinha. Sim. Acabou esse cárcere privado. Tem direito até sol? Uhum. Ó, gente, o almocinho de hoje é uma carninha, né? No caso, guisado aqui no Rio Grande do Sul. Uma carne moída com moranga cabutchan. E aí eu uso com casca, tá? Higienizo bem a casca e uso casca junto. É, saladinha verde misturada. Então aqui tem espinafre, tem alface e aí coloquei tomate também. Batatinha doce e um arrozinho, gente. Vai ser esse o nosso almocinho. Gente, olha o meu palatão. A Kelzinha acabou de servir aqui pra minha carne. Muita carninha com moranga, batatinha doce ali, bastante salada. E eu vou fazer uma chuvinha só de... Nossa, mãe que delícia. Hã? A gente não sabe de manguiçada. Nossa, mãe que delícia. Nossa, meu prato tá bonito. Tá bonito. Olha o pratinho dela, todo colorido. É salada, é a melhor do mundo. Muito boa, né? E aí eu vou botar uma chuvinha, gente, de farofinha, mais pouquinho. E vamos, yami yami. E tem alguém aqui comigo que já comeu, mas vai briscar no meu prato com toda certeza. E vem, mamãe. Vem, Naná, nenê. Vem tirar uma soneca, vem. Vem tirar uma soneca. Vem, vem, vem. Ah, pum! Tu tá caindo de maduro, meu amor. Tu tá caindo de maduro, meu vevéio. Tu não vai mamar um mamadinho pra naná? Vem, meu amor. Vem, meu amor. Pum, de novo! Ele tá fazendo uma fusaca. Levi. Daí ele cai, porque ele tá se atirando, eu acho que de propósito. Vocês acreditam? Ele tá com sono. E sabe aquele sono, assim, que ele não quer se entregar? É assim. Nós vamos tirar uma soneca. Vamos tirar uma soneca, vem. Vem tirar uma soneca. Levi, vem tirar uma soneca. Vem tirar uma soneca, vem. 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 Ai, gente. É um barato, né? Almoçamos. Calzinha foi ali limpar a cozinha agora, né? Lavar a louça. E eu vou aqui, gente, pra editar esse vídeo, né? Que eu tô gravando desde ontem, né? Foi quando chegou as coisinhas aqui, as faleirinhas e tudo mais. E aí, esse vlog já deve estar meio grandinho. E vocês vão assistir hoje, na sexta-feira. Um dia dos quais vocês não assistem muito vídeos. Eu conheço todas vocês. Então, eu vou terminando esse vlog por aqui. Pra não me alongar mais nele. E aí, eu acho que eu vou continuar ele à tarde, tá? Porque quero ver se eu faço um pãozinho e tudo mais. E aí, no próximo vlog, gente, eu conto pra vocês a minha saga ontem. Levando o levezinho pra tomar vacina. O que eu tive que fazer, tá bom? Conto pra vocês no próximo vídeo. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. Ativa seu sininho de notificação, mulher. Vem fazer parte dessa família Vanessa Vlog. Me segue no Instagram. Tô sempre lá postando algumas coisinhas pra vocês. Beijo. Obrigada por tudo, viu? Por todo carinho. Beijo. Tchau, tchau. Ai, gente, coloca aqui embaixo uma coisa. Para tudo. Antes de eu terminar esse vídeo. Se vocês querem que eu fale com vocês sobre dieta, reeducação alimentar e tudo mais, tá? Sobre tudo que eu... Como que tá a minha alimentação agora, né? Após um ano aí de parto, né? De que eu ganhei o levezinho. Como que tá tudo. Como que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo. Aí, se vocês quiserem, né? Porque a gente troca dicas quando tem vídeos assim. Coloca aqui embaixo. Eu quero, Vã. Que daí eu faço um vídeo falando. De repente, até um diário alimentar pra vocês, tá? Mas tem que colocar aqui embaixo pra eu ter certeza que vocês querem. Tá bom? Vou deixar também linkado aqui nos comentários. E aqui embaixo, no link de descrição desse vídeo, é o códigozinho do Kawai, tá? Que aí, das meninas. Que daí, se você ainda não baixou, você baixa. Que aí você abençoa elas aí com... Com seis reais e você é abençoada com dois, tá? Beijo, amo vocês. Tchau, tchau. Dá tchau, Nenê. Dá tchau. Dá tchau, dá? Ah, dá tchau. Dá, dá. Dá tchau. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça... Que Deus ama vocês. E nós também. Gratidão e tchau.